Jesus Cristo foi levado perante Pilatos e ali o acusaram dizendo, este homem está levantando o povo contra o imperador, este homem não é leal a César, que hipocrisia! Esses mesmos acusadores desprezavam o império, eles sonhavam com o libertador do jugo romano, mas inventam uma acusação para condenar Jesus e, para tanto, se colocam como se eles protegessem o império e o imperador. Vendo que a acusação não estava sendo suficiente, os acusadores inventam outra. Ele está causando rebelião entre o povo na Judéia e por toda a Galileia. Eles acusaram Jesus de promover um levante popular. Tudo mentira. O que chama atenção nos diversos julgamentos é que Jesus era a única pessoa passiva, tranquila, de postura quieta, enquanto que seus acusadores estavam alvoroçados, inquietos, preocupados. Jesus Cristo foi sentenciado e conduzido ao Calvário e foi crucificado. Entre toda a multidão chama atenção o verso 27. Mulheres que batiam no peito e lamentam o que estava acontecendo com Cristo. Isso mostra que nem todos os corações judeus estavam endurecidos com o Messias. Havia gente de coração aberto. Outro fato chama atenção, captado somente pelo olhar atento de Lucas. Um dos ladrões experimenta uma extraordinária conversão e reconhece dirigindo-se ao outro ladrão. Nós somos culpados, mas este homem é inocente. Por influência do Espírito Santo, este homem reconhece seu pecado, reconhece o Messias e perde uma chance de salvação. Mas o detalhe captado somente por Lucas, no verso 48. Havia uma multidão que se ajuntara a este espetáculo, a qual, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A multidão havia tido uma participação na crucificação de Jesus, mas isto não havia sido ideia dela. Eles foram usados por seus líderes, foram vítimas da psicologia de massas e da demagogia dos líderes. Agora as pessoas estavam experimentando uma inexprimível mudança de sentimentos. Sim, Cristo estava transformando vidas também no momento de sua morte. O poder transformador de Cristo está ativo ainda hoje e pode alcançar. A você e a mim.